Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero! Eu quero, eu quero, eu quero! Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero! Eu quero, eu quero, eu quero. Mas eu quero, mas eu quero. O que é que é que é? Oh, compra pra mim! Eu quero esse sapatinho, mãe. Amo alto, amor de Deus, eu vou te dar, mas fica quieto. Fica aqui, Manoel, eu vou ali pagar, não faz biba. Tá bom, mamãe. Olá, boa tarde. Ó, moça, eu vou comprar esses dois salgadinhos pra meu filho Olha, moça Eu não tenho nada a ver com a tua vida Mas eu posso te dar um conselho? Pode sim Moça, eu também tenho filho pequeno e eu nunca deixei ele falar assim comigo Você que é a mãe dele, você que tem que dominar ele Tá bom, moça, você tá certa Se você não corrigir ele agora, o mundo corrige Eu preciso vender Mas se eu fosse você, eu não comprava não E aí, mãe, já comprou você o salgadinho? Moça, eu vou levar, ele tá muito estressado hoje Dá um salgadinho? Ficou 30 reais, moça Tá aqui, moça Aqui tem o troco, moça Mas escute o que eu te falei Se você deixar ele ser mal educado assim, vai ser pior depois Tá bom, moça, obrigada pelo conselho Vamos, Manoel Ó, Manoel, fica aqui, tá bom? A mamãe vai guardar Manoel, será que você pode vir aqui ajudar a mamãe? Filho, vem aqui ajudar a mamãe, por favor Com as compras, filho Vem ajudar a mamãe Ai, mãe, eu tô jogando Fifa, ele me deixa Me dá aqui esse celular Me dá meu celular, eu vou perder Eu vou perder Me dá aqui rápido Meu amor, aceda a mamãe com as compras Não precisa nada se você não me der meu celular Tá, filho, pega seu celular, me desculpa, tá bom? Meu filho, a mamãe precisa falar com você Manoel, eu tô falando com você Quando a mamãe falar, você escuta O que você quer? Se você continuar falando desse jeito, eu vou ter que tomar providências O que você vai fazer? Você não faz nada? Você só fala Meu filho, eu já tô cansada de você estar falando assim comigo Eu vou ter que tomar providência sim Me dá meu celular Me dá Você tem que aprender agora Senão você vai se tornar a pior pessoa que existe nessa terra Seu mal educado Olha, me devolve, me devolve Eu não vou te devolver Você fica aí quietinho pensando no que você fez Depois eu tenho uma surpresa pra você Você é a pior mãe que tem no mundo Paola, o que você tá fazendo aqui? Eu preciso conversar com você Eu posso entrar? É claro, pode entrar Mas e aí, Paola Me conta o que tá acontecendo Bem, dia é o seguinte Seu filho já tá ficando muito mimado e mal criado Tá na hora de você fazer seu papel de pai Pô, Paola Você sabe que eu sou mecânico É muito carro Eu só posso pegar ele no final de semana Seu filho já tá ficando muito mal educado, David E não é só no final de semana que você tem que ficar com ele Eu não tô entendendo nada, Paola Você tá pensando em fazer o quê? Vai ficar o mês inteiro com você agora Porque ele tá muito mal educado Ele me humilha Ele faz eu passar vergonha na rua Ele me bate E isso não tá certo Foi Agora você viu o que você faz Dá um rumo na vida desse moleque Porque eu sozinha não consigo mais Tá bom Eu dou um jeito de aliar ele com o meu trabalho Mas pode ter certeza que esse moleque vai voltar aí de casa pra sua casa Tá bom então As coisas dele estão ali na garagem Mãe, você vai me deixar aqui? Ou sim, você vai ficar aí Eu não quero aqui Eu tô muito chato O pai é chato Tudo é chato Não é de tendo, Manoel Ou em casa é chato Tudo pra você é chato Você vai ficar aqui e vai aprender a dar valor pras coisas agora Eu não me deixo aqui, o pai é chato Agora já é tarde Eu te avisei Tchau Ei, para Eu sou teu pai Me respeita Caladinho Eu vou buscar tuas coisas Senta ali Eu vou jogar o Fifa Escuta aqui, moleque Você vai descansar Porque amanhã a gente vai acordar cedo pra ir trabalhar Escuta aqui Toda vez que eu falar Você vai olhar pra mim Eu não vou acordar cedo Você vai sim Vai à força Porque amanhã você tem que acordar cedo Acorda, Manoel Rápido Eu vou lá fora e já volto A hora que eu voltar eu quero você de pé Que? Acorda nada Eu vou aí dormir Eu vou te dar mais uma chance Eu vou lá atrás resolver um negócio E a hora que eu voltar eu quero você de pé Quer saber? Eu vou na pracinha brincar Manoel? Manoel? Meu Deus, o meu carro Meu Deus, cadê meu carro? Como que pode uma criança saber dirigir? Emanoel? O que foi, pai? Se balança agora Eu não quero trabalhar Eu não vou Você vai trabalhar sim Eu nem sabia que você dirigia Sair nessas ruas movimentadas Que perigo Eu não vou Vai sim, Emanoel Bom dia, patrão Chegou atrasado hoje? Pois é, Bruno Ocorreu uns imprevistos aí Eu vou dar uma saídinha aqui Aí você coloca esse moleque aqui pra trabalhar Daquele jeitinho Fechou então, patrão Isso mesmo Eu vou ter que trabalhar aqui Eu não quero trabalhar Aí, Emanoel Isso aqui é a primeira coisa que eu vou te ensinar a mexer, tá bom? Quero trabalhar Eu não vou trabalhar Bom, se você não trabalhar Você não vai tomar café igual os outros Eu tô nem aí Eu não tô com fome Eu não sou teu pai Depois dele quem manda aqui sou eu Então você vai trabalhar sim, entendeu? Eu tô mandando Foi Vou aproveitar que eu não fiz nada E aí, Bruno Como que tá o piaco? Trabalhou? Aí, patrão Então o filho não quis fazer nada Então eu deixo ele na dele Tá lá no canto lá E aí, meu filho Trabalhou? Pai, eu não trabalhei nada Mas você tem alguma coisa pra comer? Você não trabalhou Só fez birra Respondeu o meu gerente Pai Me desculpa, pai Eu tô com muita fome Só come quem trabalha Que isso sirva de lição pra você Pai, eu sei que eu fui muito mal educado Mas eu aprendi a lição Eu vou obedecer Agora você nunca mais vai responder tua mãe Nunca mais vai ser mal educado com ela Olha ela chegando lá Mãe! Que bom que você aprendeu a lição Você se tornou um homem de verdade agora Obrigada, gente Tá com fome? Sim, vamos comer!